Eu acredito que não tem no canal Zic, eu não gosto muito da Lesley Não, então eu não ia gostar muito É verdade Mas fazer o que? Faz parte da vida, né? Às vezes a vida é assim Às vezes você vai ver, tá de vingança É isso mesmo, é de vingança mesmo Mano, vocês não vão entender a gameplay Mas a gameplay é o seguinte Se eu usar escudo eu morro Então pra que eu vou usar escudo? Sendo que vingança eu não vou tancar Se eu tancar o Zilong ali Pode dar bom Cara, eu acho que eu posso usar escudo, vai Só que escudo não vai adiantar O escudo, a esmeralda, ela me caltera Se o Zilong vir ele poder me dar e cá Eu posso usar escudo Ah, é um Zilong Django, menos mal Menos mal que é um Zilong Django Tá, vamos lá, rapaz Agora a gameplay afiadíssima Pincel da bota E aí eu já vou partir pra lentidão Porque a lentidão vai me dar segurança, né? E a gente joga em segurança O Povels não vai aguentar lá em cima Nossa, faz tempo de jogo com isso aqui, hein? Ah, beleza Deixa eu me concentrar aqui É uma Ruby, né? Ok, é uma Ruby Provavelmente não vou matar Não vai ter como ganhar da Ruby Ah, posso começar com o Corta-Cura? Cara, posso até começar com o Corta-Cura Mas vai ser um pouquinho tenso Deixa eu ver aqui Eu acho que eu posso começar com o Corta-Cura É, eu vou fazer um Corta-Cura ali Porque é o seguinte Se ela vir de brincadeira Gente, pelo menos é um Corta-Cura E se você tá no ouro Só que aí vai mudar a minha build, né, cara? Se você tá no ouro, rapazada Eu recomendo você dar o Last Hit Na verdade, qualquer lane Eu recomendo você dar o Last Hit Porque farma mais, né? A primeira wave aqui Eu dei o último Hit Nesse bicho aqui de ouro De ouro aqui E o que aconteceu? Eu farmei 130 Aí nessa outra eu errei E aí quando eu errei Bateu quanto? 100 Entendeu? Então perdi 30 de ouro Olha lá, 136 Tá vendo? Então 30 de ouro no farm ali Ah, beleza Ela flechou Coisa legal Ah, tem um Zilong aqui, né? Esse bicho aqui vai ser meu, cara Ah, eu entendi Ah, eu entendi, rapazada Sabe por que tá assim o meu jogo? Eu tô achando que tá diferente? Porque eu apaguei E baixei de novo o jogo E aí o que acontece? Você pode ver que não tem fogo de torre Né? Então tá tudo desconfigurado Ah, agora eu entendi, cara Então tá, vou configurar o jogo Pra quem nunca viu minha configuração Eu vou mostrar agora pra vocês, ó Eu vou configurar aqui Vou ficar na base aqui Agora eu vou configurar, né? Eu jogo tudo isso aqui ligado Aí nos controles Mira livre é horrível Se eu for que eu vou usar mira avançada Deixa o primeiro ali Modo de herói fixado Sempre ligue, tá? Que é pra aparecer a fotinha Ahn... Trocar câmera Eu gosto de deixar ligado Os ataques básicos não Compra automática não Né? Tempo de atualização Não precisa ali Fixado, né? O HP O analógico Fixado É bom Ahn... Tá, beleza Vou jogar com isso aqui por enquanto Ah, ah, doido Eu não fui o farmar aqui, né? Ah, agora sim, ó Agora tá filé, ó Ó, agora tá filé Coisa boa, rapaziada Coisa boa Coisa boa Ó Cara, ele tá nível 2 ainda, né? Tá nível... Ó o tigre, ó o tigre, ó o tigre Pode, tigrão Nossa, tigre bom desse Isso, cara Quase morri Quase morri Vou dar B Vou dar B, vou dar B Então, beleza Ficou mais tranquilo, né? Salve, Alex Salve, mano Vou dar um B Se o Zirong vim Já vou tacar o feitiço Pô, subiu uns críticos maneiro ali, né? Subiu uns críticos maneiro ali, cara Eu acho que pode dar bom, mano Você podia salvar o tigre com o feitiço? Cara, eu não vi, mano Eu não vi Mas talvez não vale a pena, né? Salvar o tigre ali, pô Porque, pô, o tigre ali é um cara poderoso Que a função dele é tancar E talvez a minha vida seja mais importante pra mim farmar no futuro E aí, no futuro, né? Quem sabe? Talvez seja uma estratégia Pense nisso A Ruby já tá ali Só na torre ali Só na maciota Beleza, beleza Muito obrigado pelos donate aí O sobrinho, cara Muito obrigado, sobrinho Pelos donate Mano O Ben já fez vários donate, rapaziada Vários donate Muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado, sobrinho Muito obrigado, sobrinho Tamo junto, cara Fez um donante 140 combos de donate É, humilde, humilde Tamo junto Muito obrigado, sobrinho Muito obrigado, muito obrigado Acho que dá pra Nossa, tamo junto Ah, cara Ainda bem que o pet focou A outra pessoa, né? O pet é coisa legal Porque assim, uma vez que você virou Homem Zazk O Zazk nunca mais foca, né? E tem um sentimento por você ali Que você não é mais focado É, humilde, humilde Muito obrigado, sobrinho Pelos donate Tamo junto, sobrinho É nóis O Myron seguiu Ivan E obrigado pelos combos também Muito obrigado aí Fazer a desdonate Tamo junto Buildar sem bota O cara tem Tem um brabo de É, o cara tem que ser bom, cara Porque andar a Caetano É assim que anda, ó Deixa eu ver se ela acerta aqui É assim, ó É assim que faz, ó Tá vendo? Tipo, andar Eu sei fazer isso mais ou menos Não é sempre Mandou emoji, hein? Vamos mandar um Um aqui pra ele, G Vou formar aqui Andar a Caetano é um pouco tenso Tem que ser um pouco treinado Pra fazer, né? Qualquer pessoa que sabe fazer isso, não Ó, andar a Caetano assim Sem minions Um pouquinho tenso Vamos ver Vou formar aqui Vou lá no mid Lá, meu time já tá bem forte Bota pra quê? Ela anda pulando Verdade, né? Que nem a Fanny Pra quê bota Se ela anda voando O Link também, né? Nisp Aquela torre marota Vou fazer aqui a Caçadora E eu posso fazer o imune pro Zilong, né? O imune pro Zilong aqui O Guilherme deixou o buff Dá pra fazer o Lord, hein? Eu acho que dá pra fazer o Lord No limite No limite No próximo nick Vai ser o Zilong no limite No limite Muita Sobrinho deu um ovo, rapaziada Chuva de coração pro sobrinho aí Né? Mano, chuva de coração pro sobrinho O sobrinho deu um ovo Muito obrigado aí pelo ovo aí Sobrinho, tamo junto, cara Muito obrigado Muito obrigado Chuva de coração pro sobrinho, rapaziada Muito obrigado Pelos donate, né? O Ivan também O sobrinho fez a doção de um ovo Muito obrigado aí Chuva de coração pro pessoal aí, hein? Tamo junto O Eniel também fez um Combo de ovo também aí Tamo junto Sobrinho gosta Chuva de coração Cara, eu acho que eu morro pro Zilong agora, hein? Ó, andar a Caetano é assim, ó Mas é difícil Tá vendo que ela já parou ali? É um cara que joga sem bota ali, né? Cara, qualidade Quando eu fazer Caçadora Eu vou aumentar meu dano Cadê o Zilong? Tô sem escudo Acho que o Zilong me dá aí cá, hein? Vou esperar um pouco aqui Esperar um pouco aqui Esperar o Zilong aparecer Que ele tá na jungle Tá, ele tá lá em cima Dá pra empurrar aqui Os Asks devem vir aqui agora, né? Defender essa torre Olha ele ali, ó Ele jogou o bicho dele pra longe Ih, ele tá morto, hein? Oxê Rédio não Ele vai levar a torre Foi o objetivo Foi o objetivo Esse erro a ult Eu não vou tomar aí cá não Eu não tomo aí cá não Vamos ver Cara, eu não vou tomar aí cá não, cara Eu não vou tomar aí cá não, cara Eu vou tomar aí cá não Eu vou fazer defesa, mano Eu vou tomar aí cá não Porque se eu não tomar a E-K, eu ativo a LUT, né? Nossa, eu já quase ativo a LUT Ok, ok Ah, eu ativei a LUT aí no dedo Espero que eu não seja explodido, né? É interessante Primo, limpa o bot lá Vai dar bom, vai dar bom Vamos fazer um teste aqui Ah, meu Deus Quase, rapaziada Eita lasqueira Ah, matei dois ainda, cara Tá bom, ó Você viu o tempo da Ultimate da U1, cara? Foi legal, hein, mano? Foi legal Ah, dá pra matar ela Pega ela aí, rapaziada Traz ela pra mim Cara, eu preciso dar um hit nela Pra ela tomar lentidão Cara, ela tá batendo legal Tá batendo mal, não Aí é F, né? Cara, que tristeza, mano Tristeza Se eu tivesse puro ataque Eu matava todo mundo Mas aí eu fui brincar ali Não pode brincar assim, rapaziada Ovo, mano Muito obrigado, Reaper Tamo junto, cara Tamo junto Muito obrigado Muito obrigado Já tomei ban duas vezes no chat O terceiro é ban permanente Viu? Cuidado Ah, mentira, mano Não consegui lutar Faltou um pouquinho Faltou um pouquinho Faltou um pouquinho O... Eu tô... Pior que eu ponho... Não ponho tanto a P, né? Eu não consegui lutar Bicho Não consegui ativar a ult Mas não consegui lutar Não deu tempo Nossa, o Sasuke fez Imortal, né? Muito obrigado Muito obrigado, Reaper Pelos donates aí Rapaziada, que seguiu Só no YouTube É nóis, tá bem? Tá bom Deu pra dar uma jogatinha de Womb Faz sempre que eu jogo de Womb, né? Faz sempre que eu jogo de Womb Womb foi ok Foi ok Faltou um pouquinho